Aí galera, bora jogar a ceva? Galera, mas antes de começar o vídeo, quero mandar um salve para os amigos aí Andrei Alves de Mojiguassu, Bruno Dias de Santo André e Servácio Costa de Rio das Pedras Galera, um forte abraço, muito obrigado E para os três primeiros que comentarem o nome e aonde mora, eu vou estar mandando um salve também Galera, já aproveita, deixa o dedo no like e se inscreva no canal para dar essa força para a gente Bora para o vídeo! Começando mais um vídeo para vocês, mais um do quadro Tilápia Selvagens E hoje eu vou iniciar minha ceva, estou aqui na Represa Billings Olha aí, vamos começar a cevar esse canto aqui Mas a gente vai entrar no mato aí para escolher um lugarzinho um pouco mais escondido, né? Então, bora lá galera! Bom galera, então achamos o nosso cantinho aqui na Represa Billings Vamos iniciar o quadro Tilápia Selvagens Se Deus quiser, vou conseguir mostrar uma bruta para vocês aí Mas serve assim, é persistência, sempre alimentando, sempre cevando Porque o peixe não encosta tão fácil, principalmente na Represa Então, a gente vai cevar, cevar E será que uns... daqui uns quatro, umas quatro pescarias aqui não serve uma tilapinha para a gente? Torcer, né? Então, bora todo mundo torcer junto aí para a gente pegar umas tilápias E claro, né? Sempre com pesca e solte Todos os peixes que a gente vai pegar aqui a gente vai devolver para a vida E essa é a intenção da nossa pescaria, né? Devolver para sempre pegar mais Então galera, vamos aí começar a cevar Bom galera, então a gente encontrou o nosso local aqui para cevar A Represa está bem baixa mesmo Como não está chovendo, né? Desceu bastante água Isso acaba deixando a gente mais vulnerável, né? Para o pessoal encontrar a gente Um redeiro que estiver passando Porque a gente não consegue se esconder dentro de um mato Ou algo do tipo Então é mais fácil o pessoal encontrar Mais rezar para ninguém ver a gente aqui, beleza? Bom, eu comprei as rações Eu acabei gastando aí 62 reais Comprei 8 quilos de ração Dessa daqui São vários tipos Eu já vou mostrar para vocês E acabei comprando 25 quilos de milho Para a gente já deixar azedando também, beleza? Bom, agora eu vou mostrar o passo a passo Como a gente vai fazer essa ceva Se liga aí Porque essa cevinha dá resultado, hein galera? Bom galera, então agora eu vou mostrar para vocês O que eu vou utilizar de ceva, tá? Iniciando pelas rações Estou utilizando aqui, ó Pira Crescimento 32% Aquamil Power 28% Amicil Manutenção 220 Aí AM E Aquamil Crescimento 32% São rações bem fortes, né? Pátria e o peixe mesmo Com bastante proteína E também vou utilizar aqui 3,5 kg de milho, tá? Esse milho recentemente eu ensinei no canal E dei algumas dicas E falei também a importância De você deixar ele fermentar e azedar Bom, eu iniciei aqui, ó Coloquei ele nesse tambor aqui Dia 2 e 7 Hoje é dia 17 Então já azedou bem Isso vai atrair bastante peixe Agora eu vou colocar aqui no saco, tá? Na estopa E vamos deixar tudo junto A primeira coisa que eu gosto de fazer Principalmente porque a gente está fazendo uma ceva com ração Que flutua Vamos colocar a pedra Então Já pega a pedra, ó Joga ela lá aqui pro fundo E vamos colocar a ração agora Eu acabei pegando mais um saco de ração Tá? E a gente abre aqui o saco Vamos pegar aqui, ó E vamos despejar aqui, ó Tá vendo? Já começou a ficar bonito, galera Então agora eu vou despejar mais um saco E depois eu venho com o milho E depois eu jogo mais ração de novo Então já foi a primeira ração Aquamil Agora eu vou jogar mais um pacote aí Olha aí Olha, mais um pacote Tá ficando pesado, galera Olha aí, ó Isso aqui, galera Leva pra casa Joga no lixo Nunca deixa lixo na represa E se você não for tirar o lixo de outra pessoa Não coloca mais, beleza? Então Lixo no lixo Agora Eu vou colocar o milho aqui, tá, galera? Vai levar um tempinho E a gente vai mostrando pra vocês aí Então a gente colocou o milho azedo Agora eu vou finalizar Com as rações aqui, galera Nessa ceba de tilápia Você também pode colocar mandioca Batata doce Goiaba Fica muito legal também Atrai bastante peixe Olha lá Vamos pro último saquinho aqui, galera De ceba Olha aí, ó E galera Outra dica importante Nunca deixa nenhum rastro Se caiu milho no chão Caiu ração Pega tudo Porque se algum pescador passar Ele vai desconfiar que tem ceba E vai pescar ali, beleza? Bom Então, ó Tá pesado, galera Vamos jogar na água, bora Bom, galera Bom, galera Então, eu vou pescar nesse ponto aqui Vou jogar uns dois metros Coloquei a linha aqui, ó Preso em um lugar Pra não ir pra água também Então, vamos que agora Acho que a parte mais difícil É arremessar esse peixe aqui Bom, galera A ceba tá na água Agora é só esperar o resultado Agora eu vou preparar um ranguinho pra mim E depois vou armar uma varinha de tilapia aqui Hoje eu sei que não vai pegar peixe Serve a recente Vai levar aí uns três Cinco dias Pro peixe começar a encostar, beleza? Então o que a gente precisa ter agora É paciência E esperar Bom, galera E uma dica importante pra vocês aí, ó O que que eu fiz? Eu peguei a própria ração que eu tava cevando Coloquei água, tá? E formou uma massa Então, ao longo da pescaria Você vai fazendo isso aqui, ó Joga as pelotas de massa, tá? Isso com frequência aí Principalmente se o peixe deu aquela parada E não tá batendo Então você joga aí, ó E agora isso aí é um atrativo Pro peixe encostar novamente E galera, outra coisa Essa dica é muito importante Nunca deixa rastro de nada De ceva que você tava no lugar Porque pelo menos aqui na represa Billing Se o cara vê que você tá cevando Ele vai em cima Principalmente redeiro Então, deixa do jeito que você encontrou Bem camuflado assim Pra ninguém saber que ele é sua ceva, tá? No caso, a linha que eu amarrei na ceva O que que eu fiz? Eu nem coloquei ela direto no meu pé Tinha um tronco de lado Eu amarrei Coloquei lá no fundo Pra ninguém ver E aí depois você onde tá É só puxar novamente, tá? E agora eu vou dar mais uma pescadinha aqui Já é quatro horas Hoje eu sabia que não ia dar peixe, né? Por incrível que pareça Até bater uns pequenininhos Peixe tá chegando na ceva Isso que importa Mas galera Se Deus quiser Vai sair muito peixe aqui Eu vou mostrar pra vocês, hein? Então já vou até encerrar, né? Pra adiantar e arrumar as coisas aqui Então deixa seu like É muito importante Se inscreva no canal Bora compartilhar com a rapaziada aí Bora que também seguia a gente lá no Facebook Coloco bastante coisa legal É isso aí, galera Um forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu!